Minha luteira 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 Mogi e go se vongi bendita Ganda an ui banda Fonge betai, funge betai Tena ane inala Tena ane inala Ateche banda Tena ane inala 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 Me Ite guseleko Me Ite guseleko Me Ite guseleko Tena ane inala Tena ane inala Ganda ane inala Ganda ane inala Komate segi kekuzka Bagi lote idara O que é o que é? 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 O que é?